E aí galerinha, tudo bom galera? Pessoal, sangria aí do Fiat Punto. Vamos estar retirando aí as bolhas do sistema de arrefecimento. Já tenho ali o aditivo pronto para usar. Já tenho ali água desmineralizada, beleza? Como eu estou sem torneira, vou completando depois com o aditivo. Beleza galera? Galera, a dica que eu dou, não utilize somente água no seu sistema de arrefecimento, beleza? Vocês podem até usar só a água, mas somente para fazer a limpeza. Depois vocês trocam e colocam o aditivo. Porque se vocês usarem galera só água, isso aí vai corroer aí o seu sistema de arrefecimento, causando ferrugem aí no bloco do motor. Depois vai ficar lambança aí, água feia, água suja, beleza? Então não use só água, tá ok? Então já enchi ali o reservatório de expansão com água desmineralizada. Depois galera, o reservatório de expansão já está cheio, tudo belezinha. Como eu estou na rua sem torneira, assim é a melhor forma de fazer. Vou ligar o carro, depois vou estar completando aí com o aditivo. Vou estar completando com o aditivo, vou abrindo os sangradores, né? Na verdade vou deixar o sangrador aberto, né? Aqui em cima tem um sangrador, beleza? Aqui tem um sangrador, vocês vão abrir esse sangrador para as bolhas estarem saindo. E depois tem outro sangrador aqui, galerinha, no radiador. Tem aqui mais um sangrador no radiador, vocês vão abrir também esse sangrador. E depois galera, vocês vão ligar o carro e vai deixar o carro ligado e vai completando. Não deixe faltar, galera, a água aí no sistema de arrefecimento, beleza? Vai completando aí com o carro ligado, beleza? Vai completando aí com o aditivo, já prontinho. E vai colocando aí no reservatório, beleza galera? E vai aí observando o sangrador aberto. Abre esse outro sangrador, beleza? Com o carro ligado é melhor, beleza? Então vamos lá, galera, dar partida no carro e fazer aí essa sangria que é muito simples, muito fácil de fazer, beleza? Então vamos aí começar a sangria. Abre o sangrador. Já está começando a sair ali a água, beleza? Muita bolha saindo. A água ali já começa a baixar. Vai completando, não deixa faltar, beleza pessoal? Não deixa faltar a água no reservatório. Abre aqui esse outro sangrador. Beleza? Eu agora vou começar a jogar o aditivo. Eu já completei ali com água destilada, já usei quase o bidon todo de 5 litros. Então ali eu vou começar a completar com o aditivo. Uma ventania aqui, pessoal. Muito vento aqui. Está saindo muita bolha. Não deixe faltar a água no reservatório, pessoal. Não deixe faltar, beleza? 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 Aqui também já comeu Já está saindo muita bolha também aqui Muita bolha mesmo Vai completando aqui o sistema Não deixa faltar E vai observando Bolha saiu pessoal Já saíram todas as bolhas Fecha esse sangrador Fecha o sangrador Então pessoal Sangria feita Agora fecha o vaso de expansão Vaso de expansão fechado E agora espera a ventoinha disparar Beleza pessoal Para saber se o sistema Está realmente sem bolha Beleza Espera a ventoinha disparar Fica de olho no painel do seu carro Para ver se a temperatura não vai subir Beleza E ventoinha disparando É porque o sistema está ok Está sem bolha Beleza Espera ela disparar duas vezes E verifica Se está tudo ok Beleza pessoal Então é isso aí Muito simples de fazer a sangrida desse carro Um grande abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo Fique com Deus